Ele vai falar um pouquinho do trabalho dele. Hoje o Cléber foi convidado também para falar para a gente um pouquinho sobre os heróis do Queimado, né Cléber? Isso, muito bem. E sobre a história de uma escrava, o papel feminino na Revolta do Queimado. Filma a escrava por ali e o Cléber está conduzindo estudos e pesquisas sobre essa escrava. Então, ele vai falar um pouquinho sobre isso para a gente. Pode falar, Cléber. Bom, boa noite a todos. Eu quero parabenizar a todos que participam dessa live. Dizer a todos vocês que realmente nós temos que estarmos juntos para defender como guardiões desse grande patrimônio. Patrimônio cultural, não só do Estado do Espírito Santo como do Brasil. Que é justamente as ruínas da igreja do Queimado. E dizer para todos que nós temos que valorizar os nossos heróis do Queimado. Em momento algum devemos esquecer os nossos heróis, os grandes heróis do Queimado. Principalmente aqueles que lideraram essa revolta, essa revolta do Queimado. Porque o termo insurreição era um termo usado pelas elites dominantes, pelos brancos da época. Chamavam de insurreição porque os negros tinham se reunido, tinham tomado coragem para combater a escravidão. Para sair daquela forma que fazia com que eles se sentissem pessoas mal queridas, pessoas que eram escravizadas, pessoas que eram humilhadas. Humilhadas intensamente. A base de chicotadas, a base do bacalhau. O famoso bacalhau, o chicote que era usado pelos brancos, pelos senhores da época. Então, esses são os nossos heróis. A revolta dos negros escravos do Queimado é um marco da negritude capixaba. Os negros, os irmãos negros, tem que se lembrar que esse movimento não foi uma insurreição como querem os brancos da época. Que propagam a insurreição como uma forma de terem os negros agido contra as leis vingentes. É certo que havia um código penal que dizia que qualquer revolta, qualquer movimento de escravos, seria punido com penas brutas, como o enforcamento, como as chibatadas e tudo mais. Mas, nós temos que ver que aquilo era a elite dominante que estava colocando aquelas leis contra os nossos negros, os nossos heróis, os nossos irmãos negros. Então, nós temos que valorizar esses heróis. Chico Prego, Elisiário, João da Viúva, Domingos Corcunda, Todos esses nossos heróis têm que ser sempre lembrados, sempre ser lembrados pela sua trajetória. O movimento do Queimado, na época, os brancos diziam, ah, aquilo lá, aquilo lá foi uma bagunça. Foi os negros que fizeram a bagunça, fizeram a baderna, invadiram a igreja e tal. Não sabiam eles que esse movimento estava sendo arquitetado, arquitetado por Elisiário, que era um escravo doméstico, que era um escravo que tinha a cabeça pensante e podia realmente organizar alguma coisa. Tanto que, na hora do movimento, vieram os escravos de várias vilas próximas da região. Vieram escravos que se juntaram. Como eles poderiam ter se juntado na hora se não tivesse sido uma coisa organizada, uma coisa já pré-estabelecida, já os negros avisados. Então, é esta tese que eu defendo, de que não se deve dizer que o que houve foi uma insurreição, como os brancos na época queriam, como os brancos querem também até hoje dizer que é uma simples insurreição. Não, foi uma revolta, um movimento organizado, arquitetado. E aí, nós vamos lembrar que na hora da prisão dos negros, três dias após esse movimento, essa invasão na igreja, a igreja quando o Frei Gregório estava celebrando a missa, três dias depois foram presos os negros e havia uma mulher, uma mulher entre eles. E essa mulher precisa ser valorizada também. Seja ela bastiana, como o escritor João Felício diz, aquele escritor famoso do romance Chica da Silva, seja ela como Luiz Guilherme quer dizer que seria a Benedita, Benedita e Bastiana, seja qual o nome que tenha, ela é a princesa negra que veio da África e veio pra cá e estava aqui junto com os irmãos negros defendendo a liberdade, a alforria. Eu repasso aqui alguns dados interessantes históricos, né? Que em 23 de setembro de 1844 foi quando a chegada do Frei Gregório Maria de Bene. Muitos dizem que ele foi o causador da revolta. Eu, pelos livros históricos que eu tenho e pelas pesquisas que eu fiz, não é verdade. Ele não foi, o Frei não foi o causador da revolta. O Frei era italiano, ele nasceu em Nápoles, assim como nasceu em Nápoles também a Tereza Cristina de Bourbon, a nossa esposa, a imperatriz, com sorte do Império do Brasil, a esposa do imperador D. Pedro II. E ele era amigo realmente da Tereza Cristina. E quando ele falou com os negros que poderia ajudá-los na alforria, na liberdade, em busca da liberdade dele, ele se mostrou uma pessoa que iria ajudar os negros a conseguirem a liberdade, certo? Só que os negros, muito afoitos, ansiosos, pelos anos que já tinham passado de escravidão, de sofrimento, esses negros, esses negros, eles, 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 ao adentrarem na igreja, já queriam de imediato a alforria. Mas isso tinha que ser com calma. Tudo tinha que ser com calma, tinha que ser devagar. Mas os negros, realmente, nesse momento, marcaram a história, a história da negritude capixaba com este movimento. E esse movimento é o movimento que tem sempre a ser chamado como revolta. Depois, em 1845, no dia 25 de agosto, nós tivemos o lançamento da pedra fundamental da igreja. A construção da igreja, aquele sítio tapera que a viúva Monteiro cedeu para o Frei Gregório para que ele construísse ali a igreja, naquela colina que nós todos conhecemos, a 100 metros do nível do mar. Nós temos, em 1847, a Assembleia Municipal de Vitória, a qual o queimado era o subordinado na época, estabeleceu uma documentação, a lei chamada Lei da Guerrilha, a Lei da Guerrilha, que estabelecia a punição, baseado também no Código Penal da época. Nós temos, em 19 de março de 1849, a missa que foi celebrada por Frei Gregório como inauguração da igreja. E nesse momento, nesse momento da inauguração da igreja, dessa missa, é que os negros entraram dentro da igreja, adentraram a igreja para fazer esse movimento da revolta. da revolta, porque estavam já sofrendo demais, sofriam muito, e com isso eles desejavam que a alforria fosse de imediata. E com isso, adentraram a igreja em busca da almejada liberdade. Como o padre, na hora, não pôde sacramentar aquela liberdade, eles promoveram, então, essa revolta, saindo das diversas fazendas e, com isso, libertando os outros escravos. Nesse momento em que os negros e as forças legalistas de Vitória, e depois as que chegaram dias depois do Rio de Janeiro, essas forças legalistas, e esse confonto gerou várias mortes, inclusive há relatos de mortes que ocorreram e tal. Depois, no dia 31 de maio de 1849, já começou o julgamento dos negros escravos. E aí, culminou justamente com esses dois que foram enforcados, o Chico Prego e o João da Viúva Monteiro. O elisiário também condenado, ele estava na prisão, conseguiu fugir, como todos sabemos. O que eu gostaria de destacar aqui é que João foi enforcado no queimado dia 8 de janeiro. E no dia 11 de janeiro, o Chico Prego foi enforcado na sede da serra e ficou ali como motivo de exemplo. Mas a história e os relatos nos falam de que Chico Prego, ele não foi só enforcado. Chico Prego, sofreu de uma forma bem maior, bem maior. Por quê? Ele, por ser um negro forte, farrudo, ele não conseguiu, a forca não conseguiu enforcá-lo. E com isso, o que aconteceu? O carrasco Ananias, que veio do Rio de Janeiro, teve que subir em suas costas e mesmo assim não conseguiu que ele morresse. E aí ele teve que ser tirado daquela forca, jogado no chão e ali, com um porrete, o carrasco Ananias o matou. E isso é uma das mortes mais cruéis. Mais cruéis. E isso é o motivo do Assis. Assis fez uma bela tela divulgando esse fato. Pois não, entendeu? Tô à sua disposição. Já tô concluindo. É só dizer isso, os pontos principais, marcantes, e dizer que até hoje nós temos a estátua de Chico Prego lá na praça e na placa da estátua a informação errada. Tá dizendo a data do enforcamento de Chico Prego errado, a data do enforcamento de João da Viúva errado. Por quê? Porque quem foi lá colocar a placa eram pessoas que nem da serra eram, nem nascidos na serra eram. Eram pessoas de fora que foram alçados ao posto de secretário municipal e secretárias municipais e foram lá e colocaram a placa errada. E até hoje ninguém mudou. Mas é isso a minha colocação. Tô à sua disposição, Elileu. É a nossa intervenção nesse momento. Obrigado aí. O Cléo fez um breve resumo aí da história, né? Pra quem tá nos acompanhando, se você quiser fazer alguma pergunta, tá? Faça no chat, que nós estamos acompanhando o chat, tá? E aí a gente passa a pergunta pra quem gosta de responder, né? Cléo, teve um delegado muito bravo da serra na época também. Qual foi o papel dele nessa conclusão, Flávio? O delegado foi cruel. Esse delegado é o Barcelos. É da família Barcelos. Cuidado aí os Barcelos que tão me ouvindo, não ficarem chateados, hein? Mas é dessa família. O problema é que o delegado foi muito cruel. Porque ele, ele estava representando as forças legalistas. Ele estava na função dele. Na função dele. Quando chegaram e falaram com ele, ó, os negros estão fazendo bagunça lá, querendo quebrar tudo, querendo quebrar a igreja toda e tudo. Foi essa informação que ele tinha recebido. Então ele foi pra lá com os soldados dele e foi cruel. Foi atirando, matando todos, encontrou os dois lados, deu tiro nos dois e tudo. Há relatos de fatos de crueldade, extensa crueldade, como arrastando os negros, arrastando os negros até a vila da serra e tudo isso. Então, realmente, realmente, era aquilo que se, era, o que se via na época era justamente isso. Os brancos tentando, tentando oprimir os negros, fazer com que os negros fossem cada vez mais vítimas de sofrimento, de crueldades e, com isso, os negros, coitados, né? Tiveram que se rebelar e procurar a alforria. E nós temos que agradecer a esses nossos heróis, Chico Prego, Eniziário, João da Viúva Monteiro e todos os demais que participaram. É isso aí. É, porque não foram apenas quatro ou cinco heróis, né, Cléber? Na verdade, tinha muita gente envolvida, né? Tínhamos 300 participantes. Há registros e relatos do jornal que era publicado em Vitória, a Provinça do Espírito Santo, que relatavam, com a participação de uns 300 escravos. Então, aí, inclusive, essa mulher, a nossa Sebastiana, a nossa, a nossa, que Luiz Guilherme Santos Neve dá o nome, e João Felício dos Santos, que é outro escritor, que fez Chica da Silva, dá também outro nome de Bastiana, a heroína, a nossa heroína, que estava já, juntos com o negro, na Revolta do Queimado. É isso aí, pessoal. Tem uma pergunta sobre isso, Cléber, mas primeiro vou destacar aqui, né, um comentário da Maíra, né, se alguém já denunciou a Prefeitura sobre o equívoco da placa, né? Essa história da placa, Maíra, está o seguinte, A Prefeitura diz que quem tem que consertar foi a pessoa que foi paga para fazer a estátua. E a pessoa que foi paga para fazer a estátua, por sua vez, diz que a informação que ela recebeu da Prefeitura foi a que ela utilizou, tá? Mas, esse caso da placa aí é um dos casos que os guardiões do Queimado vão enviar um ofício para a Prefeitura, né? A gente estava só esperando que fosse dada a entrada no cartório, para que os guardiões do Queimado fossem uma entidade legalizada, né? Isso aconteceu há duas semanas, nós abrimos o nosso processo no cartório, ou seja, agora a gente já tem condição de mandar um ofício e lembrar isso daí, tá? Nós ficamos sabendo que, inclusive, essa placa está pronta, a placa nova. É verdade, é verdade. Tem um relato desse mesmo. O pior de tudo é isso, a placa já está pronta e a placa não é colocada por causa dessa transferência de responsabilidade. É, o Irineu... Mas eu quero que você fale pra gente dessa escrava. Existe uma... como que eu posso dizer? Um diálogo de três romances, né? Onde essa escrava pode ser encontrada, né? É, primeiro nós temos a narração sobre ela, né? Feito por Afonso Cláudio, né? Onde narra a história, mas ele não dá um nome a ela, né? Diz apenas que tinha uma estrada... O Afonso Cláudio, o Afonso... Só um minuto, Silvio, vai me dar pergunta. Tá, tá, pois não. De seguida, nós temos, por outro lado, filme de Cacá Guedes, Chica da Silva, também tem uma personagem ali, e tem um outro romance... Luiz Guilherme. O que diz sobre uma escrava que veio do Espírito Santo, né? Então, o Clélio está fazendo um diálogo, né, Clélio? Entre esses três romances que essa escrava parece transitar. Fala mais pra gente sobre isso, Clélio. Irineu. Irineu. Eu só queria uma pausa aí, saudar as pessoas que estão participando conosco aqui, ó. Maíra Bacel está participando. Boa noite, Maíra. Naixo Gomes está com a gente também. Fábio Gabriel Xavier, seja bem-vindo, Fábio. Magnória Silvestre, grande artista, saudamos também. Romero Siqueira, Maíra Bacelos, tem mais aqui, Norma, Maioli, Edilson Celestino, Gansito Waharu, Ator. Romero Siqueira. Márcia Abraão. Márcia Abraão. Márcia Abraão. Marcia Abraão. Mas respondendo a pergunta, respondendo a pergunta do Irineu, nós temos primeiro, o escritor, o primeiro foi o escritor João Felício dos Santos. Ele fez uma... A gente não está deprimendo não, acho que a sua câmera sai do lugar. Acerta a sua câmera aí para a gente te ver. Isso, agora sim. Agora, tentar se ver se eu acerto aqui a câmera. Primeiro, o escritor João Felício dos Santos, que é autor do romance Chica da Silva. Ele fez um livro chamado Benedita Torreão, da Sangria Desantada. Benedita Torreão da Sangria Desantada, onde ele faz um relato dessa escrava. Na verdade, o João Felício sempre foi um escritor preocupado com essas histórias e tudo mais. Então, ele soube da Revolta do Queimado. Aí veio aqui no Espírito Santo, aí o Luiz Guilherme Santos Neve e o próprio Guilherme Santos Neve também, da época. Então, o receberam, o levaram no Queimado e ele teve a oportunidade de conhecer a história. Então, ele observou a documentação do Queimado. Na documentação do Queimado, tem uma carta que é enviada justamente daqui da Serra, do delegado da ECO, da família Barcelo. Então, mandou essa carta, mandou essa carta e na carta, na carta ele diz, foram presos vários negros e uma mulher, e uma mulher. Aí cita que tinha uma mulher também presa na mesma ocasião, na hora que as forças legalistas prenderam aquele grupo de negros que participavam da revolta. Então, aí ele se baseou nesse fato e fez um histórico lançando esse livro, Benedita Torreão da Sangria Desatada, dizendo que essa mulher seria a esposa de um dos negros participante da revolta, e que a gente, procurando ver, seria a esposa do negro Chico Prego, e que, quer dizer, a mulher do negro, e que essa mulher praticava o aborto dentro daquela visão de que se a criança nascesse e ela ia se tornar escrava, para que nascer mais um escravo na vida, naquela ocasião? Aí, por isso, botou esse nome da Sangria Desatada, porque ela praticava o aborto, o aborto dessas crianças, numa visão para não deixar mais negros nascer e tudo mais. Então, essa é a visão do João Felício dos Santos, que também é autor do romance Chica da Silva, que depois se transformou num filme, como você disse, do Cacá de Elis. Nós temos outro relato também, aqui, Luiz Guilherme Santos Neve, no livro Templo e a Forca. Ele funde a ficção com a história do queimado, e ali ele fala da guerreira, mulher de um dos escravos. Ele, em O Tempo e a Forca, ele cria a figura da escrava bastiana. Você viu que Teodorico falou até na escrava bastiana, cantou uma música, citando a escrava bastiana e tudo. Essa é a visão do Luiz Guilherme Santos Neve. E aí, nós temos o José Inácio Ascioli de Vasconcelos, que é o presidente da província, que recebe esse ofício, o ofício, o documento daqui das autoridades da serra, citando essa mulher, a mulher de um dos escravos, que foi presa junto com eles. Entendeu? Então, são essas as citações que nós temos com referência a essa mulher. Eu aprofudei no romance de João Felício dos Santos, João Felício dos Santos, a gente encontra, inclusive, detalhes de que ela veio, ela era princesa africana, uma princesa africana, que veio de lá a identificação do nome, do nome escravo dela, do nome escravo dela, João Felício. É lógico que a gente percebe que a história que é contada por João Felício, da Benedita Torreão, da Sangria Desantada, é uma história igual a do Luiz Guilherme Santos Neve. Luiz Guilherme Santos Neve, em O Templo e a Forca, onde eles misturam ficção com realidade, com o que de verdade ocorreu. Então, mas a gente tem que pensar aquilo que está ali, procurar fontes primárias e com as fontes primárias a gente vai debater. Tanto assim que é o tema do meu próximo livro. O meu próximo livro é justamente sobre essa mulher. Eu estou pesquisando, procurando documentação, inclusive documentação bem antiga, da chegada dos negros até Salvador e tudo mais, e aí procurando fazer um levantamento completo e vou contar a história dessa mulher no próximo livro de minha autoria, que eu vou publicar em breve, logo no início do próximo ano, porque esse ano nós estamos com o ano perdido e é a razão desse vírus chinês. É isso aí, pessoal. Essa colocação, não sei se eu atendi aquilo, mas é aí que está se baseando. A verdadeira sim, claro. A verdadeira sim. Estamos ansiosos para ler o seu livro, para entender bem essa história. A maioria está falando aqui, eu não conhecia essa questão dos termos da insurreição, revolta, porque são termos que, quando se usa a insurreição, é uma tentativa de diminuir o movimento feito pelos negros, que foi uma grande revolta, uma revolta histórica. Eu quero só colocar que essa visão, essa tese, essa tese de defendermos como revolta e não insurreição, e não um ato de paterna, de bagunça, de negros, que havia necessidade do código criminal ser colocado ali em vigor, essa visão não é só minha, é a visão de vários professores, inclusive professores da Universidade Federal do Espírito Santo, porque eu passei a aderir a essa tese a partir do momento que eu fui na Assembleia Legislativa e assisti uma sessão solene em comemoração à Revolta do Queimado, onde uma professora da UFSS fez uma palestra abordando justamente esse tema, dizendo que não era certo, não era certo, isso, isso, a professora Lavilha, Lavilha, pois é, ela defendeu... Eu queria convidá-la para essa live, mas ela não pôde atender, quem sabe na próxima... É um bom tema para o próximo, realmente, ela defendeu essa tese, não é certo chamar pessoas... Eu queria convidá-la para a nossa live, não é porque só tem barbuda aqui, não é... É verdade, é verdade, mas estamos aí, estamos lá... Vamos falar em barbuda, vamos dar uma oportunidade aqui para o professor Michel Dalcol falar um pouco, tá, se apresentar e falar um pouquinho. O professor Michel, na verdade, né, doutor Michel, historiador... Pois não, Rogério, vai lá, vai lá. E, meu, antes de passar a palavra para o Michel, eu só queria saudar aqui e cumprimentar as pessoas que estão conosco, estão participando... A gente quer dar uma boa noite aqui, ó... A Maíra, você já falou, já, a Maíra Barcelos, a contribuição dela, o Júlio também muito, a Berenice de Albuquerque, isso aqui é a cara de cultura da Serra, está elogiando também essa iniciativa nossa, e seja bem bem nesse... Também a Maíra, a Chubequimais, a Elza Barcelos, ela fala que isso também é uma iniciativa... É o Guilherme, não... É o Guilherme... É o Guilherme... É o Guilherme... É o Guilherme... E fala que quer ouvir outro palestrante, daqui a pouquinho a gente vai passar a palavra já, tá... Rogério Fugério, Gilson Papaiola, também assim, elogiando também, participando do Boloso Aqueci, boa noite e sejam todos bem-vindos, tá bom? Fique à vontade, quem quiser participar, fazendo algum questionamento, alguma pergunta, é só ir lá no chat e fazer a pergunta.